E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Poitamin Vloga! Vloga no vloga! Vloga! Vloga no vloga mãe! Vloga! É isso aí, vocês de casa, vloga ou não vloga? É claro! Acho que eles falaram, né? É! E aí galera, hoje a gente vai trazer pra vocês mais um vídeo no canal só que hoje a origem do Dead Long Legs a gente já trouxe várias animações, vários reacts aqui da Mommy Long Legs, mas dessa vez a gente vai descobrir a história do Dead, o que nunca apareceu, Ashley! Então antes de eu virar o Dead Long Legs e a Ashley virar o Kissy Missy, você tem que deixar o like em 5 segundos se inscrever no canal e explode o like, beleza? 5 segundos valendo! 5, 4 3, 2, 1 e... Oh meu Deus, eu sou o Dead! E eu sou a Kissy Missy? Kissy Missy, então, hoje nós vamos contar a minha história, hein? Hã? Hoje nós vamos contar a minha história O quê? A minha história, você é surda? Ah, tá! E quem não deixar o like, a gente vai fazer uma visitinha Mh, 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 mh... É, eu vou fazer uma visita porque eu quero fazer que eu tô e vou lá no banheiro das pessoas soltar um pouco E eu quero comer um bolo de morango E se não tiver na casa da pessoa? Vai um bolo de chocolate Então, tá bom Vamos lá, galera! Começou! O que que tá acontecendo? Eu não sei, um monte de polícia! Meu Deus, o que que é isso? Vamos dar início à nossa investigação Não quero que ninguém cometa nenhum erro Hã? O que que tá acontecendo, galera? Eu quero aquilo! Este é o homem que estamos procurando O tempo é essencial agora Vamos, em movimento! Vai, vai! A polícia chegou na fábrica! Não importa o que há, você vai sair vivo Você acha que pode ser o Dead Long Legs? Provavelmente Parece muito grande pra ser a Mome O Dead é aquele aranha gigante Você tem certeza que é uma boa ideia? A gente não sabe pra onde ele tá indo Você tem uma ideia melhor? Melhor coisa! A ideia que eu tenho Você pega e dá um fora daí, cara! Foge, menino! Tá louco! Tá maluco! Não! Vamos pegar o trem Esse é o Dead? Acho que alguém está com pressa Caraca, o cara fala, Ashley! Ferrou! Já era! Vamos ver! A galera pegou o trem Meu Deus do céu, galera! Também só é um pouco desconfortável Estamos no pé de Longbottom Memorial Trem Ah, deve ser seguro Com a luz de certeza Nunca podemos ter certeza das coisas Vamos um girls aqui, galera No canto Com essa velocidade e essa largura do trem Eu acho que... Quero dizer! Olhe pra cima, bocó! Ah, meu Deus! Olha o que rápido ele tá indo Ele vai pegar a gente em qualquer momento E agora? Aqui tem que ter alguma coisa pra gente parar ele Player Pop É tão bom ver o rosto de vocês de novo Corre! Corre! Isso é lindíssimo! Vai pra ti Pula daí! Cursinho de pelúcia, né? O cara vê uma aranha gigante Já tá com o cursinho de pelúcia Qual que é a lógica? Uma aranha gigantesca Vindo atrás de você O que você faz? Tá com o cursinho de pelúcia Agora é minha vez Meu Deus! Eu consigo sentir o seu gosto Ele é gigante! Ele é maior que o trem quase Eu tinha uma ideia! Meu Deus! Pra onde você tá indo? Vou me deixar aqui É, garoto Eu acho que você vai ser o meu aperitivo Não, vai virar lanche, galera Não, você vai Boa! A boneca salvou! Boa! Eu pensei que a gente ia morrer lá A gente também A gente só ganhou um pouco de tempo A gente tem que acabar com ele de verdade Tem alguma ideia? Não Mas eu tenho um pressentimento Que vamos encontrar algo ali Sala dos arquivos? Sala dos arquivos Aqui tem o nome de todo mundo Que já trabalhou aqui O Daddy Longlegs não foi sempre assim Será que ele é o cara O Daddy Longlegs O que o policial tá procurando? É obvio Eles estão procurando em tudo que é lugar E nada de informações sobre o Daddy Player E o melhor é as poses do Player Será que ele era o Daddy Longlegs? Olá! Ele mesmo! Pelo que os arquivos dele dizem aqui Parece que ele chegou um dia do nada Como assim? Hã? Me desculpa, mas quando que vai abrir Eu tenho uma entrevista de emprego para ir Ah, ele queria trabalhar Sentos, até segunda-feira O que você quer? Sou eu, Pad Longbottom Me falaram do trabalho Ai, eu vou deixar você entrar Entrou E agora? Sentos, Longbottom Doutor Xavier em carne viva É uma honra? Isto é interessante Ninguém lá de fora conhece o meu nome Eita Esse é o cara que fez a mamãe do Alex Sim, sem querer, né? É, foi o que eu falei No vídeo passado Ah, nossas verificações não encontraram nenhum dado sobre você Ah, você é muito diferente Ótimo Então, vai ser um prazer Vai ser um prazer a Playtime Coulter Você Ele tá fazendo dinossaurinhos que nem a Mami Longbottom fazia De verdade Será que ele vai ter o mesmo destino? Ele tem filhos? O que você tá vendo, Longbottom? Nada Essas são suas crianças Elas são tão fofinhas Não, eu não tenho nenhuma criança Eu não tenho família Então você guarda fotos de família estranha no seu bolso? Ah, eu sou um fotógrafo Ah, esse cara é muito mentiroso Cara dele, galera Cara de quem está mentindo Está suando frio Vamos ver Ele é fotógrafo O cara tá com a foto dele fora Não, esse slime é verde, Ashley Mas, ele é o pai, então a mãe Apenas mexa até ficar bom e suave Entendido Eita Vai fazer uma sopa Ih, virou azul Azul? Por isso que ele vai virar o Daddy É isso Apenas continue mexendo Olhos na recompensa Meu Deus Você sabe A gente tem diversos acidentes na fábrica Seria uma pena se você caísse aí Cuidado, cara Sempre violência Não Espera, então O que aconteceu? Ele caiu lá e virou o Daddy Long Legs? Talvez Será? O Daddy tá chegando Eu acho que sim Será que é ele? A gente ainda não sabe toda a história Se quiser continuar em outro lugar Você tá convidado Eu tô dando no pé Corre, galera Corre, corre, galera Você não pode correr para sempre Não Em breve vai acabar esse teu fôlego A voz dele Não era o cara que falou Que era fotógrafo O funcionário começou a trabalhar É o cientista Que foi empurrar ele E daí ele deve ter acabado caindo Olha lá Então se mexam Mãe pra cima Tá bom, tá bom Não atirem Tá tudo bem Guarde as armas Mas eles são Eles não são monstros Eles são vítimas Eles podem nos ajudar Vocês viram esse cara? Bem, eu acho que você tem uns peixão maior aqui pra pegar Espera, player Olha Você conhece o Pad Longbottle? O nome verdadeiro dele é John Ele era meu parceiro E ele está desaparecido desde o ano passado Todos nós sabíamos que a Playtime Coe não era uma empresa tão boa Então decidimos colocar alguém para se infiltrar lá Ele era um detetive Agora tudo faz sentido Por isso que não existia nenhuma informação dele, Ashley E adivinha só Sumiu? Então o John se ofereceu Eu deveria saber que ele ainda não estava pronto E eu acabei metendo ele no pior inferno da vida dele Para, para, para tudo Antes da gente continuar Se inscreve no canal Explode o like Para fazer parte da família mais react do YouTube Galera, clica no botão de se inscrever-se Que está com uma nova animação E no sininho Se já é inscrito Comenta aqui embaixo a palavra secreta Que é Daddy Da Daddy D-A-D-D-Y Daddy, que é pai em inglês Como assim? A gosma azul Ah Uma grande lembrança Uma grande, bem grandona Olha o tamanho do monstro Você já descobriu algo sobre isso? Não Isso aí Não pode ser Qual foi? Você estava perto Pertíssimo da resposta John? Blim, blim, blim Senhoras e senhores Temos um vencedor Eu falei que era ele O que aconteceu com você? Não, é o John mesmo Eu errei Você viu a cartola dele? Eu errei, galera Eu errei É A minha teoria estava falha É porque esse canal Gu e Ju Eu acho que é os dois que dublam E aí a voz é muito parecida Todos os detalhes por cima Ou eu posso demonstrá-los Não O tempo acabou Era o John mesmo, galera Não Não faz isso O que eles vão pensar de você? Boa tentativa Mas agora eles não fazem parte da minha vida Assim como você vai deixar de existir Por favor, John, não faz isso Lembra da tua família Eles te amam Viu? Não era foto Não Ele pegou o parceiro dele, policial Ai, meu Deus O Dead Long Legs matou ele Sabe Ai, meu Deus Eu não conheci o detetive Mas ele parecia ser uma pessoa boa Ele fez de tudo pra salvar o seu amigo Que triste, galera Mas que tragédia Ele logo iria se aposentar Já iria se aposentar O grande detetive Foi pro Logan Provavelmente é mentira O que? Provavelmente é mentira Esse discurso é muito grande Ele tá vivo O detetive sobreviveu O discurso dele tava muito grande Muito triste Essas coisas Com certeza era mentira Caraca, galera Essa dublagem é do canal O Gu e Ju Muito legal Gostei muito Você não gostou? Gostei E se vocês querem mais Comenta, quero mais Que a gente vai tá dando Coraçãozinho E até o próximo vídeo no canal Vai ter me Vlog logo Até o próximo vídeo E tchau Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve Escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Vai, quem, que geral É, clica nos outros vídeos E deixa seu likezinho